Música Idosos de Frei Paulo que participam do Centro de Referência de Assistência Social do Município tiveram um dia diferente nesta quinta-feira. Eles tiveram um dia de descontração e diversão no Macai Resort, na Barra dos Coqueiros. Foram convidados ao passeio 250 idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social do Município que tem por objetivo prevenir situações de risco social, fortalecer a convivência familiar e comunitária. E ainda, fortalecer a rede de proteção social. Só alegria, só alegria e paz pra nós tínhamos. Nós nunca vimos felicidade, estamos vendo agora. Bom dia! Olha, tudo tá bom demais. Obrigado à Prefeitura Municipal de Frei Paulo. Muito obrigado por ter nos dado esta alegria. Eu estou achando maravilhoso, muito bom. Marabéns à Prefeitura, que está trabalhando muito bom. Eles foram levados em quatro ônibus confortável até o Parque Aquático. Essa atividade descontraída no Macai Resort vai ao encontro com os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é explorar as potencialidades existentes em Frei Paulo, oportunizando lazer e conhecimento turísticos no município de residência dos idosos atendidos. Além de aproveitar toda a programação, com banhos de piscinas, os idosos almoçaram e tiveram vários momentos de atividades físicas, como danças, banho de praia, lanches com diversidades de comidas e bebidas oferecido no parque. A viagem foi planejada minuciosamente para garantir que os idosos se sintam acolhidos, amados e desfrutem de um passeio inesquecível. Música 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 É a primeira vez que eu venho aqui na praia, eu fui admirando, nunca vi, né? Você vê quanto Deus é bom e maravilhoso, né, meu irmão? Minha mãe dizia que Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sete. Ave Maria, felicidade maior do mundo. Graças a Deus, muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal da prefeitura. Obrigado a este pessoal todo que nos acompanha. Todo mundo, Deus abençoe. Está boa, né? Essa festa maravilhosa que nós estamos aqui, bem além de vocês. Parabéns, caramba. A ação reflete o compromisso do governo municipal no com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, reforçando a ideia de que a melhor idade merece atenção e cuidados especiais. Eu quero ver que a galera brinca. Não, viu? Não tem, viu? Não tem. Como é que é? Não! Como é que é? A cansa da mãozinha e no final vai dar uma montadinha. A prefeitura de Frei Paulo reafirma seu compromisso com a população. do município, visando sempre promover um novo tempo de inclusão e bem-estar para todos os cidadãos. Obrigado!